A CIDADE NO BRASIL Pedro Chagas foi um miúdo, muito irreverente. E a maior injustiça da vida é tu existires e seres mortal. Provavelmente iria dizer-lhe para não ter medo de falhar. E quando estou a escrever, às tantas também dou comigo a imaginar isso. Era um homem como outro qualquer e por isso estava neste preciso momento a chorar. Poderia ser o velho mais culto do mundo, mas prefiro dizer-te apenas para olhares. Ordeno-te que me mantenhas desordenada para sempre. E que o único mandamento seja o que nos obriga a pecar. Espalha-te se for preciso. Espalha-te se for preciso. Espalha-te Legenda Adriana Zanotto